Dell XPS 13, 9310MS30S, notebook top, top, top. Pessoal, vou mostrar pra vocês essa máquina maravilhosa, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Processador, ele tem um Intel i7-1185G7, 4 cores, 8 threads, clock base de 3.0, vai até 4.8, TDP médio de 15 watts, então ele gasta bem pouca bateria, tá? Bem pouca mesmo. Tirou uma nota de 10.875 pontos no CPU Benchmark, que é uma nota bem forte, tá? Não é um processador fraco, não é. Eu sei que tem processadores muito mais fortes, mas pelo que ele gasta de bateria ali, de energia no caso, nossa, ele é muito forte. Dimensões, ele tem 29,5 de largura, 19,8 de profundidade, 1,4 de espessura, 1,27, o peso dele, né? O peso dele é 1,270g, tá? Então é bem levinho, bem fininho mesmo, bem compacto, cabe em qualquer mochila, cabe até na bolsa, se você for mulher ali ou se você usa a bolsa, cabe na tua bolsa ali, bem tranquilinho. Quase um caderno, né? Tela. Ele tem uma tela touchscreen, LED de 3,4 polegadas, painel antireflexo, tipo WVA, que seria similar ao IPS, não é idêntico, né? Mas é similar ao IPS. Resolução 4K, 16x10, então ele é mais esticadinho, né? Que formato tipo de cinema, assim, 16x10. 4K numa telinha desse tamanho, cara, é uma coisa, assim, espetacular mesmo, deve ser, assim, nossa, uma delicinha mesmo de usar. Frequência de 60 Hz, aqui eu achei que podia ser uns 90, pelo menos ali, né? Pra dar uma fluidez melhor. Brilho de 500 nits, o que é bastante coisa, tá? Caso você queira usar ele na praia, dá pra usar, se você quiser. Contraste de 1500 pra 1, o que é bem raro de ver, tá? 100% sRGB, 90% DCI-P3, tá? Então, ele tem uma tela, assim, com uma qualidade espetacular, pra bater de frente ali com o MacBooks, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, pessoal, se inscreva no canal, todos os dias, às 7 horas da noite, tem conteúdo novo, de segunda a sexta. Placa de vídeo, ele tem uma Intel Iris Xe Graphics G7, de 96 EOS. Eu não sei exatamente se seriam unidades ali, computacionais, alguma coisa assim. Se você souber, manda aqui nos comentários. Tem uma GPU, né? A GPU é do tipo integrada, tá? Então, ela vai usar a memória do sistema, e ela tira uma nota de 5.675 pontos no 3DMark, tá? Câmera e áudio. Ele tem uma webcam de 720p, então serve pra você fazer suas videoconferências, falar com o pessoal do trabalho, com o pessoal da faculdade. Tem dois alto-falantes, tá? Eu não sei como que é o áudio dele, né? Mas eu acredito que seja um áudio muito bom, porque é da linha XPS, então tem que ser premium o áudio, né? Memória. Ele tem 16 GB LPDDR4X. Essa memória, ela gasta menos bateria, né? Menos energia. Então, é uma memória especial. Ela tem um clock bem alto, né? De 4.267 MHz. E ela é soldada, tá? Não dá pra fazer upgrade nela. Armazenamento. Ele tem um armazenamento de SSD de 1 TB, tá? Eu acredito que seja uma M.2. Não tá escrito ali. A Dell não informou. Mas deve ser uma M.2. Deve ser soldado, provavelmente. Mas eu não tenho essa informação também. Caso você saiba, deixa aqui nos comentários. Caso você queira adquirir essa máquina, eu vou deixar o link na descrição. Sempre que você adquire algum produto pelo meu link, você ajuda demais o canal. Teclado. Ele tem um teclado de chiclete, né? Ele é alto brasileiro. Não tem teclado numérico, tá? Notebooks com 13 polegadas, Bateria. Ele tem uma bateria de 4 células, 52 watts por hora. E a potência do carregador não foi informado pela Dell. Portas e conexões. Ele tem duas USB-C Thunderbolt. Então você consegue carregar de qualquer lado ali da máquina, né? Que é uma das duas entradas. Tem um combo de áudio, fone de ouvido e microfone. Não possui entrada de rede, mas você pode comprar um adaptador, né? Que nem eu vou mostrar pra você na telinha ali. Pode colocar ali. E pode ter todas as entradas que você quiser. Tem um leitor de cartões ali. E um leitor biométrico, tá? Pra você abrir ele ali. Esses risquinhos laterais ali são entradas de ar, tá? O Wi-Fi é o 6 e o Bluetooth é o 5.1. Então ele tá um pouco limitado com relação às entradas, né? Mas por ter a Thunderbolt, você pode ter um leque muito grande de portas ali. Através de adaptadores, tá? Programas que rodam nessa máquina. Vai rodar o pacote Office completo. Vai rodar ali um Photoshop, um XD, um Lightroom. Lembrando que com parcimônia, tá? Ele é uma máquina fina, então ele vai esquentar mais. Não adianta você descer a madeira ali. E achando que vai ter uma performance no notebook gamer. Que não vai ter, tá? Se você é um fotógrafo, ou alguém que precisa de uma máquina fininha pra levar pra cá e pra lá. Vai rodar ali o pacote Premiere, vai rodar o XD. Só que você tem que ter cuidado, né? Porque ele vai esquentar um pouco mais, né? Então você vai usando ali, vai sentindo a máquina, tá? Premiere, vai rodar um Premiere? Vai, vai rodar sim. Só que na hora de exportar, como ele não tem uma placa dedicada, ele vai demorar um pouco mais, né? Mas assim, se você for editar, vai editar tipo em Full HD. Agora se você for editar em 4K, vai demorar muito mais. Vai ficar muito mais pesado, porque é muita coisa, tá? Então aqui ele roda os programas, a maioria dos programas ele roda. Só que precisa ter um cuidado, né? Uma paciência ali e um certo cuidado pra sentir a máquina, tá? Quais games que rodam essa máquina? Vai rodar The Sims 4, Balhalla, Eurotruck 2, Free Fire, CS, Minecraft, GTA, Monopoly. Vai rodar esses jogos leves, tá? Jogos pesados, assim, já não vai rodar porque ele não tem uma placa dedicada, tá? Se você tem alguma dúvida com relação a essa máquina, pessoal, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho